E daí que a corrente não é prata Minha alma é preta e o verso da letra deslata Que eu sou salvante malata Sou do salvante malata Samba da mata Lá na casa da tia ciada Do xingato e da mulata Vai passar primeira Lá na madeira Veio o dia do nome João Nomeira Dessa maneira Como canto o canteira Porque a leitura não tá na conta Na veia, veia E não importa a condição geográfica Como o Brasil Mas eu também sou lá na África Samba do rei E é por isso que eu sou lá Tipo assim, me sinto mesmo Mais melhor Quando um joguinho de E o outro lindo de amor Sem cora, sem moró Com intimidade só O sangue é pó Desde o tempo da minha vida É o DVD É o mundo novo É o maracá Desde o samba te pegar Pelo de quinto Então deixa eu ir lá 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 O samba é grita no ar É o bebê E é o mundo novo É o maracá Desde o samba te pegar É o duvete Que duvete Que duvete Que duvete Que duvete O samba é grita no ar Lá 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 Tchau Tchau, tchau.